Música Bom internautas, em especial para Florianópolis e Santa Catarina, o segundo dia de treinamentos do Clube de Regatas do Flamengo, aqui no Campeão del Siglo, que é o estádio do Penharol. O Palmeiras treina no Grand Parque Central, não temos acesso, a imprensa não tem acesso, e aqui o Flamengo permite. Já aconteceu ontem, com a presença da imprensa, 15 minutos, e hoje também. Assim que chegamos aqui no estádio, a presença do Loco Abreu, do Lugano, em seguida fomos encaminhados aqui para a parte interna do estádio, e agora está iniciando ali o bate-papo do Renato Gaúcho com os jogadores, bem descontraído esse início. Depois vai ter a atividade já visando a partida de sábado diante do Palmeiras pela Libertadores da América. E na sexta-feira, já no centenário local do jogo, teremos então o treinamento, o reconhecimento do gramado, e também entrevistas tanto dos técnicos como de dois jogadores das equipes finalistas. Depois vamos ser retirados, vai ter sequência ao trabalho, e aí seguem as notícias de Flamengo e Palmeiras aqui direto de Montevideo. E aí O que é isso? 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 O que é isso?